Boa tarde, bem-vindos ao Globo Esporte. Palmeiras com um jogo a menos 44 pontos. São Paulo 44, Inter 43, Goiás 42. Está tudo embolado. E o São Paulo, o Caio Ribeiro, poderia ter assumido a liderança do campeonato, mas, Bobiô, por que o São Paulo não conseguiu ganhar do Santo André? Olha, o porquê realmente fica difícil de achar uma resposta. O São Paulo começou bem o jogo, teve esse primeiro gol com 7 minutos, né? Golazo do Jean. Belo cruzamento e bela coordenação na definição do Jean. E aí dava a impressão de que o São Paulo controlou bem o primeiro tempo e poderia fazer o segundo a qualquer momento. Foi esse o problema, talvez? O segundo tempo muito apático do São Paulo. O São Paulo se acomodou, achou que o jogo estava garantido, não atacou. O Santo André foi superior ao São Paulo na segunda etapa e o resultado de 1x1, por incrível que pareça, acabou sendo exatamente um reflexo do que foi a partida. Impressionante que o Marcelinho ainda dá trabalho com aquele pezinho pequeno dele. Ele bate muito bem na bola, né, Thiago? Um jogador que na bola parada, num lançamento de 30 metros, que é raro a gente ver hoje em dia, ele põe a bola onde ele quer. O Dagoberto aí pegando essa bola de esquerda também passou perto. Isso aí é tudo primeiro tempo ainda, o Marcelinho cruzando, defesa do Rogério, mas até aí, segundo o Caio, estava tudo sob controle aí, essa passou perto. É, tinha mais posse de bola, mas era um domínio superficial do Santo André. Você via que não tinha grandes chances, pelo menos chances claras de gol. São Paulo num contra-ataque como esse, por exemplo, do Dagoberto. Então, isso aí, foi fominho ou não foi, na sua opinião, você que é atacante? A melhor jogada seria tocar para o Borges, que o Borges faz o movimento para receber essa bola. Mas ele estava de frente para o gol. Esse lance, quando o jogador está em velocidade e com ângulo para o chute, talvez não tenha sido a melhor opção, mas não dá para dizer que foi fominho. Não dá, até ele olha três, quatro vezes para o Borges. Enquanto ele está correndo, ele dá uma olhadinha mesmo para a visão de Borges. Está velho, está o gol do Pablo Escobar. Uma bobeada, né? É, meio sem ângulo, né? Um bom... Mérito dele, vai, que achou o espaço ali. A bola passou entre o Rogério e a traga. Mas eu acho que o grande erro do São Paulo foi que o segundo tempo foi muito apático. No segundo tempo, o São Paulo poderia ter forçado um pouquinho mais e acabou se acomodando e sofrendo o gol de empate. Essa é a opinião do Caio. Vamos ver a opinião do técnico do São Paulo, Ricardo Gomes. Hoje o jogo estava difícil, assim. O campo não ajudava. O nosso time é um time que toca muito bem a bola e, por isso, o campo tinha dificuldades. Então, o Santo André apostou no jogo de contato, jogo físico. E nós ficamos descaracterizados, sobretudo no segundo tempo. Nós tínhamos dificuldades. Eu acho que o empate foi de cabeça no justo. E agora alguns outros lances do jogo. Miranda, logo no comecinho, fez essa jogada aí. O Caio achou que foi pênalti, né, Caio? Eu achei. O pé esquerdo pega a bola. Então, não é um erro crasso. Não é que você tenha que dar uma suspensão para o juiz, por exemplo. Agora, o pé direito continua e faz a tesoura. Então, se a bola, no primeiro corte do Miranda, se a bola sai para a linha de fundo, lance normal. Mas a bola ainda estava em jogo. Então, o pé direito do Miranda me dá a impressão de que fez o pênalti. Lance difícil. Ninguém reclamou na hora. O Fernando Caio reclamando, mas desistiu logo na sequência. E o Miranda acabou seguindo. Estava 0x0 nessa hora aí. E outro lance absolutamente, sem noção nenhuma, foi do Avni no André Dias. Olha isso. Aí foi maldade. Deixou, né? É, malandragem, aquela, entre aspas, né, aquele cara que se acha um malandro, que pega meia bola e continua com a sola para atingir o adversário. Isso aí, sim, o juiz tinha que dar, no mínimo, um cartão amarelo, se não o vermelho direto. E o André teve muita cabeça fria depois de não ter levantado para revidar, nem nada. Ficou na dele, levantou e seguiu o jogo. O Caio já volta para a gente falar do Corinthians e dos outros jogos da rodada. Vou dar uma pausa no futebol para conversar com o Reginaldo Leme. Até daqui a pouco, então, Caio.